Uuuuh! Hã? Ah! Uuuuh! He-he-he! Uh! Uh! Ah! Uuuuh! Uuuuh! Uh! Hmm... Uh! Hum? Hmm, hmm. Oh, oh. Oh, hum. Uh. Ah, ah, ah. 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 Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Lucharé até o final Estamos em uma missão para salvar a Koala Não tenho medo, meu amigo, sou valente Até o final estamos em uma missão E o fazemos bem, vamos sem medo Um para todos e todos para um Um para todos e todos Estou buscando aqui Vá, vamos a ver Hay cinco puertas mágicas Necesito una llave De eso se trata Necesito una llave para abrir la puerta Puerta, puerta, puerta Jugar e encontrar, lo estamos haciendo bien Sim, la puerta se abriu No, no voy a volver Hay huevos de colores Vá, vamos a verlos Hay cinco puertas mágicas Hay cinco puertas mágicas Necesito una llave De eso se trata De eso se trata Necesito una llave para abrir la puerta Puerta, puerta, puerta Puerta, puerta, puerta Jugar e encontrar, lo estamos haciendo bien Sim, la puerta, 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 puerta Sí, la puerta ya abriu Sí, la puerta ya abriu La puerta, 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 puerta Jugar e encontrar, lo estamos haciendo bien Sí, ya se desbloqueó Ya casi llegamos El acertijo está claro Vamos a comprobarlo Hay cinco puertas mágicas Necesito una llave De eso se trata Necesito una llave para abrir la puerta Puerta, puerta, puerta Puerta, puerta Jugar y encontrar, lo estamos haciendo bien Sí, ya se desbloqueó Estoy en una aventura ¿Quieres venir conmigo? Buscando el tesoro ¿Dónde estará? Corre, corre Corre, rápido Corre, corre Date prisa, vamos Date prisa, rayos, rayos Lapa, la mapa El suelo es de la mapa Lapa, la mapa El suelo es de la mapa Lapa, la mapa El suelo es de la mapa Lapa, la mapa El suelo es de la mapa Estoy en una aventura ¿Quieres venir conmigo? Buscando el tesoro ¿Dónde estará? Sube, sube Sube, sube A la derecha Escala Salta a la izquierda Salta a la izquierda Ya Lapa, la mapa El suelo es de la mapa Lapa, la mapa El suelo es de la mapa Lapa, la mapa El suelo es de la mapa Lapa, la mapa El suelo es de la mapa Lapa, la mapa El suelo es de la mapa Lapa, la mapa El suelo es de la mapa Ven conmigo a esta aventura Buscando o tesouro, onde estará? Estou em uma aventura, queres vir comigo? Buscando o tesouro, onde estará? Salta, salta, salta rápido, salta, salta Date prisa, vamos, date prisa, rayos, rayos Lava, lava, el suelo é de lava Lava, lava, el suelo é de lava Lava, 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 el suelo é de lava Lava, lava, el suelo é de lava Estou em uma aventura, queres vir comigo? Buscando o tesouro, onde estará? Rebota, rebota, alto, rebota E agáchate, e agáchate, já Lava, lava, el suelo é de lava Lava, 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 o suelo é de lava Ven comigo a esta aventura Buscando o tesoro Donde estará? Ayuda por favor Ayuda por favor Hay humo por todas partes Fuego, fuego Está forte Mi casa se va a quemar Chica, bombero Wee, 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 wee Me, me, me Ya voy de rescate Tomaré la manjera Apagaré el fuego Chica, chica, bombero Ayuda por favor Ayuda por favor Tengo miedo Tengo miedo Hay humo y dos ranos En el armario Y si es un mozo Niña policía Wee, 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 wee Ve, ve, ve Ya voy a rescate Te protegeré Todo estará bien Niña policía Ayuda por favor Ayuda por favor Ayuda por favor Me lastimé Me lastimé Me lastimé Me lastimé Me lastimé Niña doctora Niña doctora Wee, 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 wee Ve, ve, ve Ya voy a rescate Te ayudaré Te pondré una curita Niña, niña Niña doctora Ayuda por favor Ayuda por favor Ayuda por favor No puedo hacerlo No puedo hacerlo Mira mi casa Mira mi casa Se cayó ¿Qué puedo hacer ahora? Mis amigos constructores Wee, 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 wee Ve, ve, ve Vienen a rescate Te ayudaré Construiremos otra casa Mis amigos constructores Oh 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 Zombi koala está em caminho A quem convertirá em zombi hoje Zombi Joe, agora zombi Tu zombi koala, que vas a ser? Sou um zombi Sou um zombi E agora te vou atrapar Sou um zombi Sou um zombi Jeje, não te escaparás de mim Zombi Kitty está em caminho A quem convertirá em zombi hoje Zombi Joe, agora zombi Tu zombi Kitty, Kitty, que estás fazendo? Sou um zombi Jeje, sou um zombi Jeje, e agora te vou atrapar Sou um zombi Jeje, sou um zombi Jeje, não te escaparás de mim Zombi Joe, agora zombi Tu zombi erizo Que estás fazendo? Sou um zombi Jeje, sou um zombi Jeje, e agora te vou atrapar Sou um zombi Jeje, sou um zombi Jeje, não te escaparás de mim Su perry Su perry No está em caminho Ele salvará A todos nuestros niños Soy zombi Joe E agora zombi Tu zombi, zombis Que están fazendo? Sou um zombi Sou um zombi Jeje, sou um zombi Jeje, e agora te vou atrapar Sou um zombi Jeje, sou um zombi Jeje, não te escaparás de mim Jeje, sou um zombi Já não há pañales Se necessitan já Que faremos Que nos pueda ajudar Están aqui para ti Para mim Deliveriz Pepe está En caminho Deliveriz Pepe Trabajas para ti Todos os dias Todos os dias Deliveriz Pepe Sabe que hacer Espera hasta que llegue Ya não há golosinas Que hacer Espera hasta que llegue Jeje, jeje, oi Oh no hay sillas Se necessitan já Que faremos Que faremos Están aqui para ti E para mim Deliveriz Pepe Están aqui para ti E para mim Deliveriz Pepe está En caminho Deliveriz Pepe Trabajas para ti Todos os dias Todos os dias Deliveriz Pepe sabe Que faremos Que faremos Que faremos Trabajas para ti Rino foi raptado por um monstro Como nos salvamos Rino foi capturado por um monstro Estão listos, equipe Momo, monstro, que medo Rino, Rino, não te preocupes Estamos em caminho Tudo salta bem Momo, monstro, vete de aqui Devuélvenos a nuestro rino Monstruo malo, muéstrate Devuélvenos a nuestro rino Es nuestro amigo querido Monstruo, grande y aterrador Monstruo, enorme y peludo Un monstro se ha llevado a rino Como nos salvamos Rino foi secuestrado por um monstro Estão listos, equipe Momo, monstro, que medo Rino, Rino, não te preocupes Estamos em caminho Todo salta bem Momo, monstro, vete de aqui Donde está o pequeno rino Donde está o pequeno rino Rino, monstro, monstro, monstro Estão listos, equipe Vamos Rino fue capturado por um monstro Estão listos, equipe Sim, me encanta el azul Mmm, mmm, mmm Me gusta el azul Mmm, mmm, mmm Juguete azul, casa azul Eso es lo que me gusta Rosa no se permite Mmm, mmm, mmm Rosa o azul Rosa o azul Es todo rosa Eso es lo que me gusta No se permite el azul Rosa Frosal Rosa o azul ¿Cuál es el mejor? Rosa o azul Rosa o azul Rosa, para mí, azul para ti Rosa, rosa, azul. O que é o melhor? O que é o melhor? O si, solo azul Este juguete es genial Aunque no sea azul También quiero jugar Rosa, azul, parece mejor Rosa, azul, es lo mejor para ti Rosa, rosa, azul, azul, cual me gusta más Rosa, rosa, azul, azul, los dos con fiel de la vez Rosa, azul, 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 azul Te has caído Podemos arreglarlo No te preocupes No estés triste No irá a la basura No lo sientas No lo sientas Con cuidado Con cuidado Con cuidado Ya está como nueva Para ti Estaba jugando Con mi Lego ¿Quién hizo esto? No, no, no ¿Ahora qué hago? Querido Lego ¿Por qué te caíste? Podemos arreglarlo No te preocupes No estés triste No irá a la basura No lo sientas No lo sientas Con cuidado Con cuidado Con cuidado Ya está como nuevo Para ti No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Podemos arreglarlo ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Mi dinosaurio ¿Por qué no quiere caminar? Podemos arreglarlo No te preocupes No estés triste No irá a la basura No lo sientas No lo sientas Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Ya está como nuevo Para ti El color se ha ido No, no, no ¿Qué es lo que he hecho? Oh, oh, oh Este no es el color Que necesito No Este no encaja ¿Cuál es el color? Y dolió El color adecuado Encontrémoslo ahora El color azul servirá Y atentos tres El color se ha ido No, no, no ¿Qué es lo que he hecho? Oh, oh, oh Este no es el color Que quiero Veamos lo que tienes ¿Cuál es el color idóneo? El color adecuado Encontrémoslo ahora Rosas servirá Te encuentras ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color correcto? Hay que encontrarnos El color se ha ido No, no, no ¿Qué es lo que he hecho? Oh, oh, oh Este no es el color Que necesito No Este no encaja ¿Cuál es el color idóneo? El color adecuado Encontrémoslo ahora Granjas servirá Ya te encontré ¡Esta, la, 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 la Este não é o color que eu quero Vejamos o que você tem Qual é o color idóneo? O color adequado? Encontremos-o agora Esos servirão E agora te encontrei Qual é o? Qual é o color correto? Qual é? Qual é o color correto? Onde está? Onde estará? Te encontrei, te encontrei Quem é o que é? Que hermosa é a minha amigua Te daré uma ajudada Mi muñeca, que gran suerte Te amo hasta la luna y más Serás hermosa outra vez Te puedo ajudar, te puedo ajudar Te arreglaré, te arreglaré Revisemos tu cabelo também Que bella é a minha amigua Te daré a minha amigua Te daré uma ajudada Para 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 Mi muñeca, que gran suerte, te amo hasta la luna y más Serás hermosa otra vez, te puedo ayudar, te puedo ayudar Que elegante, muy elegante, vamos a ver tu desfraz también Que hermosa es mi nueva amiga, te daré una ayudadita Mi muñeca, que gran suerte, te amo hasta la luna y más Serás hermosa otra vez, te puedo ayudar, te puedo ayudar Vale, 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 paleta Mi paleta, de mesa no me lo produjo Mi paleta, es tan dulce, la mejor conocida para mí Mi paleta, mi paleta, que rico no puedo parar La quiero, quiero, ñam, 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 pale, pale Otra vez quédate, de camino, empezaste a bailar Mi paleta, es tan dulce, tanto en paz Ahoragraduate, voy a ir para mí Paraba, pala, pala Paraba, pala Mi paleta es tan dulce, tanto en paz Pernda la jabón Paraba, pala É tão dulce, a melhor conhecida para mim La quero, minha paleta Que rico, não posso parar La quero, quero, diam, diam, diam Loli, Loli, aqui vou Minha paleta é tão dulce É a melhor para mim Paleta, paleta, de sabio, kiwi Frutinha de paleta É tão dulce, a melhor coleção para mim La quero, minha paleta Que rico, não posso parar La quero, quero, diam, diam, diam Loli, Loli, aqui vou Pará, 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 pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará Minha paleta é tão dulce É tão dulce, a melhor para mim Vale, 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 paleta Suíça e maldada Lutinha de paleta É tão dulce, é tão dulce É tão dulce, a melhor bolsinha para mim La quero, minha paleta Eu, minha paleta Eu, minha paleta não posso parar La quero, quero, diam, diam, diam Vale, vale, aqui vou Oh, meu paleta é tão dulce É a melhor para mim Minha paleta é tão dulce Minha paleta é tão dulce Deu e rompiu um joguete Agora não tenho alegria De quem é essa mão rara? Que alguém me ajude O Dr. Robô agora te está cuidando O Dr. Robô sabe melhor que ninguém que faz O Dr. Robô é seu amigo, rapaz Não tenhas medo, te ajudará Eu perdi o meu avião Eu tive um mal dia O Dr. Robô agora te está cuidando O Dr. Robô sabe melhor que ninguém que faz O Dr. Robô é seu amigo, Dr. Robô Não tenhas medo, te ajudará Dr. Robô é seu amigo, rapaz Não tenhas medo, te ajudará Eu perdi o meu avião O Dr. Robô é seu amigo, rapaz O Dr. Robô é seu amigo, rapaz Não tenhas medo, te ajudará O Dr. Robô é seu amigo, rapaz O Dr. Robô é seu amigo, rapaz O Dr. Robô é seu amigo, rapaz Se quedou sem bateria Se quedou sem bateria O Dr. Robô necesita descansar O Dr. Robô necesita descansar Volverá muito pronto O Dr. Robô está cuidando de ti O Dr. Robô sabe melhor que ninguém que faz O Dr. Robô é seu amigo, rapaz 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 E aí, e aí, invisível me E aí, e aí, so tricky Who é que é que eu estou fazendo That wearing such a sneaky hat I am invisible I can't trick you all Look how you can't see The invisible me I am invisible I can't trick you all It's so fun to play around Super me So tricky Who is here who's doing that Super hedgehog is getting mad I am invisible I can't trick you all How you can't see the invisible me I am invisible I can't trick you all It's so fun to play around Yeah, yeah, yeah Yummy Yeah, yeah, yeah That is for me Who is here who's doing that No one can trick super yet I am invisible I can't trick you all Look how you can't see the invisible me I am invisible I can't trick you all It's so fun to play around Sly, sly, sly Sly you and me Sly, sly, sly So creepy Who is here who's doing that We will touch you Sly, sly, sly I am invisible I can't trick you all Look how you can't see the invisible me I am invisible I can't trick you all It's so fun to play around Hey Mermaid foalala Sitting right here There you are How can it even be two I'm not sleeping Who are you Who is this magic girl She has a dance She's shouting like a bow She lives in the deep sea A mermaid has come to me Mermaid foalala Sly, 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 sly Now you are Let us think what we can do I think we can help you Who is this magic girl She has a dance She's shining like a bow She lives in the deep sea A mermaid has come to me She lives in the deep sea She lives in the deep sea She lives in the deep sea A mermaid has come to me Don't worry, we'll take you home To the water where you belong Who is this magic girl? She has a tail, she's shining like a bird She needs me, the deity The mermaid has come to me Mermaid go la 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 We need some magic here now Don't worry, we'll be fine Just one more try, one more try Who is this magic girl? She's a tail, she's shining like a bird She needs me, the deity The mermaid has come to me What is that? 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 In a hat, in a hat Who is this? Who is this? What is that? What is that? How many games you have been to me? What am I saying? Talvez um os, ou um monstro, ou um gato, ou um gato Que é isso? Que é isso? Em um sombrero, em um sombrero Quem é esse? Quem é esse? É todo um misterio Um sombrero tramposo, um sombrero astuto Um sombrero mágico e apelador Será uma bruta ou um monstro Ou um gato, um gato Que é isso? Que é isso? Um sombrero, em um sombrero Quem é esse? Quem é esse? É todo um misterio Um sombrero tramposo, um sombrero astuto Um sombrero mágico e aterrado Não é um fantasma, nem um monstro É um gato, um gatito Onde está mi cola? La viste por aí? Onde está mi bella cola, mi cola esponjosa? Onde está? Onde estás? Onde te has metido? Esta é a cola de koala Onde está? La de erizo e la de rino No son mías Onde está? Onde está? Onde está? É a cola de Kitty A de Rizzo e de Koala Não são minhas Aqui está! Sim, agora está bem! Onde está a cola? A has visto por aí? Não! Onde está a cola? A cola espinosa de Rizzo No! Onde estás? Onde te has metido? No! Esta es a cola de Rino La de Kitty e Koala Não são minhas Aqui está! Sim, agora está見inos! Oh! Uh! Ja! Ja! Dónde está mi cola? La has visto por aí? No! Dónde está mi bella cola? Mi cola pequeñita? Oh! Ah! Ah! Dónde está? Dónde te has metido? Não, essa é a cola de riso A de Kitty e de Rino não são minhas Aqui está! Sim, agora está! Bem! Oh, sim! Oh, sim! Mira, alrededor hay tantos sabores ¿Cuál de todos te gusta más? Cierra los ojos e intenta adivinar Rino, ¿cuál es tu sabor? Salado amargo, ácido y dulce Que golosina te gusta más Manzanas, peras y uvas jugosas Deliciosos pasteles, yo prefiero el dulce Mira, alrededor hay tantos sabores ¿Cuál de todos te gusta más? Cierra los ojos e intenta adivinar Amargo a la cual es tu sabor Salado amargo, ácido y dulce ¿Qué golosina te gusta más? Sopa de pollo, sushi y patatas fritas Y arroz yumi yumi, yo prefiero ensalado Mira, alrededor hay tantos sabores Mira, alrededor hay tantos sabores ¿Cuál de todos te gusta más? Cierra los ojos e intenta adivinar Kitty, ¿cuál es tu sabor? Salado amargo, ácido y dulce ¿Qué golosina te gusta más? Arras de chocolate negro y calapeño Pimientos picantes, yo prefiero el amargo La, 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 la La, 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 la Bingo, ¿cuál es tantos sabores? ¡Tienes tantos sabores! ¡Ah! ¡Bingo! Mira, alrededor hay tantos sabores ¿Cuál de todos te gusta más? Cierra los ojos e intenta adivinar 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 Salado amargo, ácido y dulce ¿Qué golosina te gusta más? ¡Sí! Cebollas, limones, lima y un pomelo En este yogur blanco el sabor agrio es muy bueno ¡Buenos tantos sabores! ¡Buenos tantos sabores! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Buenos tantos sabores! ¡Hey! ¡Sí! Você é um papá genial, me encanta estar contigo Eres um papá genial e o mais inteligente Eres o melhor papá, podes fazer de tudo Eres o melhor papá e por isso te quero Meu papi arregla tudo o que eu rompo Sabe tantos trumos, nos encanta cocinar Enseñe-me a ser tão genial como tu Porque meu papá é uma super estrela Eres um papá genial, me encanta estar contigo Eres um papá genial e o mais inteligente Eres o melhor papá, podes fazer de tudo Eres o melhor papá e por isso te quero Meu papá é genial, conduce um auto incrível Meu papá sabe esquear e também patinar Enseñe-me a ser tão genial como tu Porque meu papá é uma super estrela Eres um papá genial, me encanta estar contigo Eres um papá genial e o mais inteligente Eres o melhor papá, podes fazer de tudo Eres o melhor papá e por isso te quero Meu papá é valente e é genial falar com ele Eres um papá genial, eu sou tão genial Eres um papá genial e o mais inteligente Eres um papá genial e o mais inteligente Eres um papá, podes fazer de tudo Eres um papá genial e por isso te quero Oh, 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 oh Ahahahah!